olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui o dog eu vim te ensinar como pousar a sua nave do no man sky é muito difícil não existe nenhum vídeo ensinando isso parece uma coisa idiota mas não é tá primeira coisa que você precisa fazer o seguinte aperta esse que vai em opções vai em comandos tá diminui a suavização que a sensibilidade para cinco por cento sobre ação do rato sensibilidade de visão 20% sensibilidade de voo 20% tá no estilo de controle da nave você vai colocar que é trancado comando de voo normal e perseguição automática que você vai colocar desativado ok beleza beleza aperta ESC coloca lá para aplicar tá ok você vai fazer o seguinte para você voar com sua nave tá aqui ó tô tão pousado tá no início tá você vai apertar o E presta atenção aí você acaba apertando W aí você aperta o W para poder acelerar a nave beleza poder sair do chão ok e para poder pousar é o seguinte fazendo essa modificação toda aí você vai acabar tendo mouse desse jeito aqui ó tá igual eu tenho e você vai com sua mão direita você vai no teclado aí aperta o x aperta a setinha para o lado com a mão direita na setinha do teclado aperta aí ó para cima tá você vai ver que essa opção da nave vizinha você vai apertar control e vai apertar o zero tá beleza aí você vai poder alterar aqui ó o modo da câmera da nave tá beleza beleza alterou o modo da câmera da nave ter o você vai apontar o mouse e para baixo tá vai apertar o S para poder diminuir o máximo de velocidade possível e vai apertar o E tá bom e aí você pausa a nave entendeu mas você entendeu aí meu bom como é que faz para pousar a sua nave ativa o sininho aí se inscreve seja muito bem-vindo aqui aqui você vai ver os tutoriais quando que seja simples tem gente que não sabe tá bom comenta aí embaixo se você gostou do tutorial aí obrigado meu bom